Se eu pudesse adivinhar seus pensamentos Se eu pudesse coordenar seus movimentos Se eu pudesse comandar o teu olhar Meu coração tá me pedindo pra falar Que há algum tempo tá afim de se entregar Me dá uma chance pra eu poder te convencer Eu já enxergo você de mãos dadas comigo E no cinema pra gente curtir no domingo Ah, lugarzinho pra gente morar Luz de velas pro nosso jantar E um brinde só eu e você Pra acontecer tem que ensinar E acreditar que vai dar certo entre nós dois Deixa fluir e aproveitar Tanto sentimento não se deixa pra depois Meu coração é o meu lugar É o porto seguro onde eu quero me abrigar Se for pra ser assim será E o nosso amor os anjos vão abençoar Ah, se eu pudesse adivinhar seus pensamentos Se eu pudesse coordenar seus movimentos Ah, se eu pudesse comandar o teu olhar É, meu coração tá me pedindo pra falar Que há algum tempo tá afim de se entregar Me dá uma chance pra eu poder te convencer Eu já enxergo você de mãos dadas comigo E no cinema pra gente curtir no domingo Ah, lugarzinho pra gente morar Luz de velas pro nosso jantar E um brinde só eu e você Pra acontecer tem que ensinar E acreditar que vai dar certo entre nós dois Deixa fluir e aproveitar Tanto sentimento não se deixa pra depois Meu coração é o meu lugar É o porto seguro onde eu quero me abrigar Se for pra ser assim será E o nosso amor os anjos vão abençoar Pra acontecer tem que ensinar E acreditar que vai dar certo entre nós dois E aproveitar Tanto sentimento não se deixa pra depois Meu coração é o seu lugar É o porto seguro onde eu quero me abrigar Se for pra ser assim será Se for pra ser assim será E o nosso amor os anjos vão abençoar Pra acontecer tem que ensinar E acreditar que vai dar certo entre nós dois Deixa fluir e aproveitar Tanto sentimento não se deixa pra depois Meu coração é o seu lugar É o porto seguro onde eu quero me abrigar Se for pra ser assim será E o nosso amor os anjos vão abençoar 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 Obrigado.